Oi, Fosada! Tudo bom com vocês? Gente, olha, se não tiver pão, talvez fique, porque a receita de hoje eu não sei. A receita de hoje eu não garanto fubá, porque, olha, eu fiquei incrível de ver a receita. Não é bom testar hoje uma receita de pão que não vai ovo, não vai leite e não vai fermento biológico. Ou seja, é a receita de pão de fim de mês, né, querido? Essa receita de pão também não precisa ficar esperando crescer, quer dizer, é o pão da apressada. É o pão de quem nasceu de sete meses. E outra, não precisa sovar, ficar amassando fubá. Então também pode ser conhecido como pão da vagabunda, porque não dá trabalho. Ai, fubá, é tudo que nós quer. Não precisa fazer nada, eu vou mostrar pra vocês, quer dizer, nós vamos testar aqui a receita, como que a mulher fez. Se der certo aqui em casa, fubá, vai dar certo na casa dos seis. Então, vocês, vai marcando a receita aí, que é um pão que vai agradar seu marido. Que é a receita do pão de cerveja. Que é uma tentativa de você tentar segurar o bendito na sua casa pra ele parar de ir no bar. A hora que eu falo assim, ai, amor, que vontade de beber um cervejinho, eu falo, calma lá, tem um pão de cerveja aqui. Daí não há de ser nada, fubá, não tem desculpa pra sair da casa e deixar sair à toa. Antes de testar essa receita, então, fubá, se inscreva no canal, deixa eu ligar o ventilador, que tá feia a coisa aqui, o calor. Então, é muito importante que você se inscreva, não assiste esse vídeo de clandestino. Tô ensinando você a fazer um pão, que é uma hora que você não viu lugar nenhum nessa vida. Então, se inscreva. Se já tá inscrito, aperte joinha também pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Daí ele vai entusar mais vídeo no celular de vocês. Aperte o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos fazer esse pão, querida. Bom, primeiro de tudo, fubá, que você vai precisar, você vai pegar um potinho, qualquer potinho que tiver. Nós vamos precisar de três colheres de manteiga. Cadê a colher? Três colheres bem cheias, fubá. Não fique com dó, não seja miserável, não seja avarento. Ó, uma colher, você põe aqui, duas colheres. Na receita da mulher, ela falou que era pra fazer com manteiga sem sal. Mas não tem manteiga sem sal aqui em casa, então vai com essa manteiga mesmo. Né? É demais uma mulher querer escolher a manteiga da receita da Gina. Aliás, manteiga não é, né, gente? Isso aqui é margarina. Quem for rica, faça com manteiga. Quem for da minha laia, pode fazer com margarina. Então, eu coloquei aqui, fubá. Puxar com o dedo, que eu sei que na casa dos seis, vocês puxam com o dedo também. Imagina eu na Ana Maria Prat puxando com o dedo. Ela enfiava a mão na minha cara, falou, eu tava pensando o que é aqui, querido? A rede TV? Vai embora, vadio. E nós vamos colocar, fubá, essa manteiga pra derreter ou no micro-ondas ou no banho-maria. Eu vou deixar ali derretendo e já vem. Espera aí. Enquanto derrete, fubá, você vai pegar a sua forma. Hoje eu vou fazer essa forma aqui pra nós ver como que vai ficar. Você vai untar a sua forma. Deixa eu pegar o papel aqui. Porque a mulher falou que a hora que a receita ficar pronta, tem que estar tudo pronto. Pra não ficar esperando. Então, vamos... Olha lá, parece que derreteu a manteiga já. Já mostro pra vocês. Vamos passar aqui um pouco de manteiga na forma. Vamos rechascar um pouco de farinha, fubá. Só um pouquinho só. Deixa eu ver aqui. Pronto, ó. Tá coisado já. Enquanto isso, você já tem que acender seu forno. Deixa o forno já pra ir esquentando, fubá. Já tá calor aqui dentro de casa. Caso eu vou acender um forno, eu vou me sentir dentro de uma cuscoiseira. Daqui a pouco sobe a minha impressão, eu desmaio aqui no meio do vídeo. Vai ter que vir um bombeiro me buscar. Dependendo do bombeiro, a gente desmaia até por fingimento, né, querida? Quenga! Pronto, o forno já tá ligado ali e a manteiga já tá derretida. Eu lembro quando eu tinha preguiça, a mãe falava assim pra mim, Largue mão de ser manteiga derretida. Ela falava isso pra mim, não sei porquê. Ó, fubá, tá derretida as três colheres, então nós vamos apartar. Já que nós usamos ela também. Agora, você vai pegar um tacho. Eu peguei esse tacho grande aqui, porque a massa vai tudo aqui, né, fubá? É, o que que vai mesmo? Eu não decorei a receita, querida. 400 gramas de farinha de trigo. Pera aí, pegar aqui. Vai moer minha farinha de trigo, né? Tomara que funcione esse pão. Deixa eu ver, esse negócio só vai 300? Então eu tenho que medir em duas vezes, sem juros. Tem teia de aranha aqui? Nossa, qualquer coisa que eu ainda falo que é o pão do Homem-Aranha. O pão do Spider-Man, que tem 300, coloca aqui. Faz certinho, fubá. Vocês são muito mudadeira de receita demais. Se não for eu, vocês definham. Vocês têm uma mania de mudar as coisas? Eu tenho que ficar soltando, mas vocês não mudam. Vou colocar mais aqui. 400 gramas de farinha de trigo, sem fermento, fubá. Agora, nós vamos colocar uma colherzinha de sal. Esse sal aqui, esse sal eu peguei lá na casa da mãe, viu? Por isso que tá desse potinho. Sabe, que a mãe é a patrocinadora oficial desse canal, né? Sem ela não sai receita. Então eu vou colocar aqui. Uma colherzinha de sal. E vamos colocar também uma colher de sopa de açúcar. Eles não devem falar uma colher de sopa. Devia as colheres ter um número, né? Eu, quando eu era criança, falava assim, uma colher de sopa. Eu achava que era sopa mesmo. Eu lembro que uma vez fui fazer um bolo. Daí a mulher falou que era pra colocar uma colher de café de rum. Eu achei que tava errado. Eu pensei que era uma colher de café ruim. Daí eu peguei um café. Fiz um café sem açúcar. Pra ficar bem ruim. Minha me fiz. O bolo virou uma porcaria, querida. Não havia quem comesse. Então eu vou colocar uma colher de sopa de açúcar. Esse povo tem que decidir, né? Ou é salgado ou é doce o nosso pão. Será que vai sair, gente do céu? Eu não tô muito acreditando. Vocês estão? Eu tô aqui, ó. Na força da discórdia. Tentando decifrar se vai sair esse bolo. Esse bolo não. Esse pão. Pra guardar manteiga. Se não derreca o resto aqui. Vira um pau. Não tem quem coma depois. E agora? O que que vai? Uma colher de fermento. Mas não é fermento de pão. É o fermento do bolo. Espera aí, mostrar pra vocês. Isso aqui, ó. Do pó royal, fubá. Pode ser pó royal de qualquer marca que você tiver na sua casa. É uma colher também. Bem cheia. Ai, tá acabando o meu pó royal. E coloca aqui também. Será que vai? Nossa, gente. Olha. Eu tô achando que é uma receita de gente que inventa as coisas na internet. Eu tô sentindo a mentira descendo pela minha guela abaixo. E agora, minha falou que é pra pegar um garfo ou um fuê, qualquer coisa. E tem que misturar bem, fubá. Porque o pulo do gato tá no misturar. Então vocês misturem bem aqui. Que é pra virar um coisão só. Será que vai dar certo, Senhor Jesus? Tem que misturar. Eu lembro que quando eu era criança, a mãe não gostava de misturar uma mania de fazer bolo com pressa. Porque a mãe faz bolo, prestando atenção na novela e prestando atenção no que tá acontecendo na rua. Então ela vai pra lá, volta pra cá, vai pra lá, volta pra cá. Esse dia eu falei pra ela, mãe, por que o senhor não faz uma reforma na casa? E põe a cozinha no lugar que é a sala, que fica ali na beira da rua. Ela falou assim, nunca vi cozinha na beira da rua. Eu falei, nunca vi a pessoa tá cozinhando e ficar correndo pro meio da casa. Pra atender fogão e atender o que tá acontecendo na casa do vizinho. Ela xingou. Mas é verdade, eu se fosse a mãe fazer uma cozinha lá, na beira da rua, que ela já ia fazendo tudo de uma vez só. Matava dois coelhos com a caixa d'água só. Era muito mais fácil, né? Mas ela não aceitou minha sugestão, não. Eu falei pra ela, eu pago a reforma, senhora. Põe a cozinha na frente da sala. Mas faz uma cozinha um pouco mais alta pra a senhora poder ver pra cima do muro. Eu dou um binóculo pra senhora tá enxergando o que tá acontecendo mais na vizinhança. Coloca até um daqueles aparelhinhos que vendiam nos anos 90, lembra? Que você escutava pela parede? Gente, a mãe ia ser praticamente uma detetive. Mas ela não gostou da ideia, não. Ela prefere correr pro meio da casa. É bom que além de fazer serviço, cozinhar, cuidar da novela, cuidar da rua, ela faz exercício, né, querido? A perna da mãe fica durinha e a notícia fica em dia. Porque a mãe é capaz. Ó, fubá, depois que misturou aqui, presta atenção que agora que é a hora do pulo do gato. Agora que eu desconjurei. Você vai pegar uma cerveja. A mulher não disse a marca da cerveja que era. Então eu peguei da mais barata que eu achei, da mais rasgueira que existe, dessa que eu gosto de beber, que chama Conte. É daquelas cervejas que devia vir uma Neusaldina, grudada na lata antes de você beber. Porque você Conte com a dor de cabeça amanhã. É, gostoso é. Mas no outro dia, querida, a cabeça chega a mandar beijo. Você acorda, ela tá até pesada, assim, ó. A gente acorda com a cama rodando, parece um peão de rodeio. Essa aqui roda a cama, roda o quarto, roda a casa inteirinha, querida. Essa cerveja tá boa. Então, Fubá, deixa eu abrir cerveja aqui. Você já vai pegar uma cuelho, eu, no caso aqui, vou pegar o morgifome. Cadê o morgifome? Será que tá limpo, pelo menos? E nós vamos jogar a cerveja aqui e vamos misturar, Fubá. Nossa senhora, a reação química que tá fazendo. Gente, olha lá. É a lata inteira, viu? Se o seu marido estiver esperando sobrar um pouquinho pra ele lember, fale pra ele tirar o cabalinho da chuva. E vamos misturar. Você vai misturar até se sentir que misturou. Porque a intenção não é mexer muito. Nossa, esse cheiro aqui, tá me dando uma água na boca. Eu não sei o que significa. Na sua casa, você pode fazer com a marca da cerveja que for. Se for pra você, uma pessoa assim, uma pessoa mais especial, faz com a cerveja da cara. Se for pra uma visita, alguém que pareceu do nada, faz com a cerveja que você tiver. A mulher falou que não é pra tá mexendo muito agora nessa hora. É só mexer até se sentir que misturou tudo por igual. Como eu falei pra vocês no começo, é o pão da vagabunda. Não precisa fazer muito esforço, não. Então eu vou mexer aqui, Fubá. Eu tô desconjurando essa receita. Tomara que saia. Se sair, dá pra fazer esse pão na beira do bar. Você vai bebendo cerveja, vai fazendo pão, vai tomando um bolinho, vai despejando, vai fazendo pão. Olha, Fubá. Já misturou. Parece que tá se mexendo, massa. Será que é bicho? Diz que a cerveja tem um bicho nela, né? Não tem um monte de bichinho? Deve ser os bichinhos perelecãs e falar... Oi, Fubá. Sentiu que você misturou tudo, tá bem misturado? Agora vamos passar pra forma. Por isso que tem que ser rápido, a mulher falou. Que aqui diz que já tá agindo o seu pão por causa da cerveja. Quando a cerveja é boa, né, querido? No caso da minha, eu já não sei, não. Bom, vamos passar pra cá a massa. Quando você tá fazendo bolo normal, você dá a travessa pra sua criança lember. Nesse caso aqui, quando é um pão de cerveja, você dá pro seu marido lember a travessa. Que fica mais fácil de lavar depois. Fala pra ele, lembra e aproveita e já lave depois o resto. Daí aqui, Fubá, você vai arrumar na sua assadeira. Fubá pra ficar por igual aqui. Aí eu tô me sentindo na Ana Maria Braga ensinando a receita. E agora, você vai pegar a sua manteiga derretida e vai jogar por cima aqui, Fubá. Olha lá, ó. Vai moiar a massa inteirinha com a sua manteiga. Será que vai dar certo, Fubá do céu? Vai banhando aqui, ó. Senhor glorioso! Vocês acham que vai dar certo? Seja sincero, não pode esperar coisar o vídeo. Vocês sabem sempre que o pão da capa é um pão que eu pego na internet. Que é pra poder tá atraindo vocês, né? Às vezes o pão não sai tão bonito. Então tem que colocar um pão bonito na capa. Vocês acham que vai funcionar, Fubá do céu? Agora, o que você vai fazer? Já tá pronto, Fubá. O pão da vagabunda, querida. Ai, que horror, né? Mentira, é pão de cerveja. Agora, parece aquelas mulher que tá xingando o marido, né? Aquele marido que trai. Aquele marido raparigueiro. Que não pode vir errado de sai na beira do bar. Eu falo assim, ai amor, que vontade de comer um pão. Você vira pra ele e fala assim, vai comer o pão da vagabunda. Olha, tá aqui, querida. Prazer. Bom, vamos deixar lá no forno que já tá aquecido. Uma hora dessa. Se não acabou seu gás, né? De 40 a 45 minutos, Fubá. Deu 40 minutos, a mulher falou que é pra assuntar. Se já tá mais ou menos bom, você tira. Senão você deixa mais 5 minutos. Vou levar aqui no forno. E já vem pra nós experimentar, Fubá do céu. Espere aí. E olha que bonito que ficou o nosso pão. Fubá tá quente ainda. A mulher falou que esse pão, ele fica crocante por fora e macio por dentro. Vamos ver. Primeiro, passar um cafezinho aqui. Não é, mano? Vamos engolir esse pão seco, né, querida? Acabei de fazer a minha cafeteira francesa. Ai, que chique. Ninguém disse. Vamos cortar agora aqui. Cadê a faca? Cortar um pedacinho pra nós ver. Olha, realmente ele fica crocantinho, parece. Vou tirar um pedaço aqui pra vocês poderem ver por dentro. Olha lá, ó. Vamos ver se tá macio, Fubá. Não é que tá macio mesmo? Tá com cheiro de pão. Gente, nós vamos ter que experimentar. Vamos ter que experimentar pra nós saber o sabor que tá esse pão aqui. O pão da vagabunda, né? Mentira. É pão de cerveja, Fubá. Vamos experimentar. Vamos ver aqui. Hum, o gosto fica entre o pão e o gosto de bolo, Fubá. Espera aí. É gostoso, mas é diferente. Deixa eu ver meu pão de café. Mas vou considerar gostoso, então. É gostoso, Fubá. Só que ele fica muito diferente de todos os pãos que eu já comi. Não é assim a coisa mais deliciosa do mundo. Mas pão puro não é delicioso mesmo, não é mais. Com um golinho de café, querida, vai que vai. Gente, é gostoso. E a casquinha é bem crocante mesmo por fora. Se você usa chapa... Mentira. E essa casquinha que ficou dessa empolgada manteiga, fica muito gostoso. Eu acho que compensa você fazer na casa do Seixo, Fubá. Faça e depois você conta pra mim, Boba. Com o cafezinho passado na hora, Fubá, fica uma delícia deliciosa. Gente, essa é a receita de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Fubá, compensa fazer assim na casa do Seixo. Vocês veem que vai pouco o ingrediente e não perde. Isso aqui vocês comem porque tá gostoso. Lembre que a forma tem que ser pequena porque o pãozinho fica pequenininho, né? Se o Seixo fizer, vocês tiram a foto, postam no Instagram e me marquem pra eu poder dar uma olhadinha lá. Embaixo tem playlist, tá lotado de vídeos do Seixo. Dê uma olhada como quem não quer nada. Traga mais gente pro canal, Fubá. Fala que tem um pão aqui. Fala assim pra sua vizinha, aquela que você não gosta. Tem um pão lá que é a sua cara. Mas não fala que é o pão da vagabunda. Fala que é o pão da cerveja. E daí você fala pra ela viver aqui. Aqui do lado tem dois vídeos. Você assistiu, assistiu os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá. Não é porque você não tem ovo, não tem leite, que você não vai ficar um pão na sua casa. Tchau. Até o próximo vídeo.